5, 4, 3, 2, 1, já estamos ao vivo, Tani! Tudo bom por aí, gente? Devidamente uniformizada, porque se você pensa que a Rio Artes Manuais acabou, não acabou! Hoje é minha vez de ensinar pra vocês uma peça que eu ensinei na Rio Artes Manuais no estande da nossa querida Policol! Então, vamos fazer o seguinte, você vai chegando, vai subindo o coração e compartilhando essa live para que outras pessoas tenham acesso também, tá bom? É um prazer enorme estar aqui, estamos aqui na minha fanpage, na minha página, na minha página e eu vim ensinar pra vocês uma peça linda, eu espero que vocês gostem já estou aqui sovando, sovando, como é que tá o som, a imagem me falem por favor se tá legal, deixa eu só dar mais uma iluminada aqui vocês me ouvem legal ao vim vocês sabem que pode acontecer de tudo, não é? Ai, eu tô aqui com o meu arquinho na Policol também estou aqui devidamente uniformizada com o meu avental, com meus bottons e vamos com tudo, não é? Sejam todos muito bem-vindos pra quem não sabe, me chamo Daniela de Biscuit a turba! Tudo! É um prazer estar aqui com vocês e também pra quem não sabe, vocês me acham lá em todas as minhas redes sociais como Daniela de Biscuit tanto no Instagram, arroba Daniela de Biscuit quanto no YouTube vocês também me encontram lá eu tenho um canal no YouTube que se chama canal Daniela de Biscuit boa tarde pra quem tá chegando aí Olá Viviane Rodrigues, a paz do Senhor Cleodete Opa, já apareceu pra mim os nomezinhos aqui o roginho de vocês Sobe coração! Like, 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 like! Oi Célia! Sobe coração, querida Saudade? Vamos matar agora? Vamos matar essa saudade Vamos matar, vamos matar essa saudade Já tô aqui, ó conversando com vocês e sovando Essa cor aqui é a massa da Policol, né? E a cor é rosa neon Eu não sei se o meu vídeo vai fazer jus a beleza que é essa tonalidade aqui, nessa cor rosa neon Olha, carro passando carro de som passando É de mercado Rio Sul Grandes ofertas! O povo gosta de uma oferta, né? Já vou lá dar uma conferida, né? Porque a gente corre atrás de oferta corre atrás de promoção Mas vamos voltar ao que interessa Ó Rosa neon Essa daqui Eu vou fazer pra vocês aqui É... Um prendedor de cortina Tá bom? Como eu coloquei na descrição do vídeo Sobe coração Deixa seu like aí Que Deus a todos abençoe Vamos embora pra aula Sem demorar Vou abaixar, tá bom, gente? Compartilha aí Se eu não falar seu nome agora não é falta de educação, tá bom? Depois eu venho com o maior amor e carinho E respondo a todas vocês Antes de eu baixar Eu não posso ser ingrata Jamais Minha mãe me ensinou gratidão E gratidão é uma porta Que você pode abrir daqui a pouco Entendeu? Então eu quero agradecer O privilégio que foi participar Da Rio Artes Manuais Lá no estande da Policol Vocês viram aí, né? Uma bagunça gostosa Que nós fizemos lá Foi muito divertido Conheci de pertinho Muitas professoras Que eu só conhecia Pelas redes sociais, né? Lá a gente pôde se abraçar Se unir Foi tanta Está sendo tão gostosa ainda O que aconteceu? Nós nos unimos Tanto as professores da Policol Quanto as convidadas E nós estamos agora Aí nas redes sociais Estamos no ar Ensinando as peças Que nós ensinamos lá Na Rio Artes Manuais No estande da Policol Então você que não teve A oportunidade de estar lá Presencialmente conosco Vai ter essa oportunidade De estar aprendendo aqui As peças que nós fizemos Lá na Rio Artes Manuais Tá? Hoje eu vou ensinar a minha peça Mas a Neuma já ensinou a dela Está lá no Instagram dela E a minha queridona Que eu amei conhecer Eu estava doida para conhecer gente Pensa numa pessoa Que você quer abraçar o tempo todo Andréa Bezerra Beijo, minha linda Ela também fez a peça dela Está lá no Instagram dela Tá bom, gente? E tem mais meninas Mais professoras Vindo aí Para ensinar Então gratidão Arlene Beijo Arlene Freitas Foi um prazer estar lá Seu Carlos Conheci de pertinho André Penati Gratidão Que Deus continue abençoando vocês Toda a empresa Policol Toda essa família Policol Que Deus continue abençoando A cada dia mais Sucesso Porque o que é bom na gente A gente fala E a gente profetiza Coisa boa, não é? Só coisa boa vem daqui Vamos para a aula? Oi, Maria Cristina Serafim A Maria Cristina Serafim Estava lá A Maria Cristina Serafim Estava lá Não me liguem, gente Eu estou em live Não me liga, não Vou abaixar Vamos abaixar 17 pessoas aí Sobe coração Compartilha Que é coisa boa Compartilha Porque é coisa boa Vamos lá Prendedor de cortina Como eu falei para vocês Estou sovando aqui Já sovi bastante Essa cor aqui Que é a rosa neon Da Policol Aí eu vou apertar Aqui ela Então nós vamos Abrir essa massa Para fazer a base Já tem uma prontinha Aqui Tem que estar bem durinha Para a gente colocar A vaquinha aqui Então tem que estar bem durinha Essa base de biscuit Tá ok Então vamos lá Vou mostrar para vocês Como é que eu fiz Simplesmente eu vim aqui Vou balançar vocês um pouquinho Vou no olhômetro Porém vocês podem estar usando Aquelas réguas niveladores Para padronizar A espessura Escolher o melhor lado Deixa eu puxar no zoom Aqui para vocês verem Bem, 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 bem Olá Selma Hilda Boa tarde lindona Como é que você está Hilda Está frio aí Hoje está um pouquinho Mais calor aqui O sol apareceu Já lavei roupa Agora estou aqui Vamos lá meu povo A base eu tirei Nesse cortador aqui Esse aqui é o redondo De babado Da Blue Star Blue Star Olha eu aqui Aí meu povo Ele vem em quatro Eu acho que é isso mesmo Redondo de babado Se eu tiver errada Me consertem aí Eu vou usar o segundo Vou usar esse aqui Do menor para o maior E eu vou usar o segundo Tá? Vou vir aqui Escolhe o melhor lado E Tratrac, tratrac, tratrac E tira Simplesmente Isto 21 pessoas Sobe coração Compartilha essa live Para que outras pessoas Também tenham acesso A essa aula, né? É legal isso Isso é bom Compartilhar, né? Quem compartilha Atrai coisas boas Quem deixa like Atrai coisas boas Também, não é? É aquilo A gente só pode dar O que tem Se eu tenho Deslike no coração Coisa ruim É isso que eu vou Dar para as pessoas Mas se eu tenho Like, 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 like Coisa boa, minha filha Isso aí a gente tem De montão Graças a Deus E a gente compartilha Deixa like Deixa comentário Para dar aquela engajada, né? Ajudar a amiga Isso é muito legal Ó Tirei aqui a base E aí o que você vai fazer? Você vai deixar secar Tá dando para ver direitinho, gente? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sobe coração aí Amigo Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? 23 pessoas Sobe, sobe, sobe essa live Vamos subir Vamos subir Eu vou subir Oi, Luiz E aí vocês vão deixar secar, tá? Dani, como é que você deixa secar? Eu deixo em cima de uma De uma espuma Tá? E toda hora eu vou lá De hora em hora Deixa secar de um lado Viro Deixa secar de outro Em cima de uma espuma Em cima de um EVA Também pode ser Em cima de um paninho De um tecido De algodão Também pode ser Tá? Vou deixar ele aqui E eu já vou trabalhar Nesse aqui Sequinho Deixa eu guardar a minha massa Porque massa é dinheiro Massa é policol 22 Sobe, sobe, sobe Aí essa daqui 24 Essa aqui tá bem Bem durinha, né? Você vai precisar agora Meu povo Eu vou falando O que vocês precisam Pra fazer essa peça No decorrer Da live, tá? Então, ó Eu utilizei Essa fita aqui, ó Linda Nesse tema, né? Uma fita temática Vamos dizer assim Da vaca Miga 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 Sola 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 Pra você colar aqui O prendedor Nós vamos estar utilizando A cola de silicone Líquida Vou colocar aqui, ó De ponta a ponta Um cadico de cola De silicone Líquida Oi, Ana Cristina Boa tarde Raquel Colina Boa tarde também Você ficou linda No evento que teve Muito chique Beijo, Raquel Que bom que você gostou Você viu lá Turbantuda Desamunda Diretamente Desamunda Gente, o povo Tava falando Dani Você falou que vai viajar Vai pra onde? A família pensando Que ia viajar Aí meu marido Vai pra onde, mulher? Eu fui pra Rio Artes Manuais Direto de Desamunda Caí lá na Rio Artes Manuais No estande da Policol Foi muito gostoso, gente Eu não sei se tem alguma Professora aí Que participou também Ainda não vi Ah, Wanderlé Tá aí Oi, mamã Gente, Wanderlé É um amor de pessoa Já seguia ela Nas redes sociais Mas ao vivo Sempre é diferente, né? Você vê a pessoa de pertinho É outra visão Ó Aí eu vou pegar Trinta É, trinta não Perdão Sessenta centímetros Dessa fita Tá? Anota aí, gente E eu passei cola, né? E agora eu vou Vou colocar aqui, ó Onde eu passei cola De ponta a ponta Tá? Oi, Cris Tô te vendo aí Minha Masterchef Cris Guimarães A paz do Senhor Beijo Tudo bom, querida? Amei te conhecer E eu, Vovã? Amei Um amor de pessoa Deus continue te abençoando Viu? Ó Colei, gente Eu já tenho uma outra aqui Coladinha Gente, sabe que biscuit Sempre tem que respeitar O processo de secagem, né? Então eu colei essa daqui Agora Eu vou deixar Dar uma Uma fixada melhor Aqui Com a cola de silicone E já vou Continuar caçando aqui Com vocês, tá? Essa aqui já tá bem fixa Colei mais cedo Tá bem durinha também A base Tá bom? Olá, Simone Silveira Boa tarde Bora lá Agora aqui, ó Prontinha a base Precisamos de que Pra essa base? Da nossa Da nossa vaquinha, né? Deixa eu só limpar Minha mão aqui Bora lá, Daniele Bora lá Bora lá É só falar Bora que eu boro Vamos agora Colocar a mão na massa Vamos pegar Vou deixar aqui de ladinho Mas já deixei pesadinho aqui Pra facilitar a nossa vida, né? Pra também não demorarmos Aqui na live Gratidão, gente A todo carinho Que eu tenho recebido Ainda não consegui dar conta De todas as mensagens No zap Ai, Jesus Será que eu dou conta? Mas eu já agradeço O carinho de vocês A participação O amor Muito obrigada, gente Muito obrigada mesmo Vamos lá Nós vamos estar utilizando aqui, ó A massa Na cor super branco Da Policol, tá? Ó Oi, Rosângela Minha anjo Boa tarde Boa tarde Oi, Cláudia Aparecida São 60 centímetros de fita Anota aí Amiga perguntou Quantos centímetros de fita, Dani? Então 60 centímetros de fita Ó Tô sovando a massa Tô sovando a massa, tá? Bem sovadinha Por favor 15 gramas Pra cabeça Separa aí Anota Você que gosta Você que gosta de anotar Tem aquele caderninho 15 gramas 15 gramas 15 gramas Pra cabeça E 15 gramas Para o corpo Tá? 26 Sobe coração Sobe, sobe live Sobe essa live Sobe, sobe Vamos Vamos Comigo Quem mais Tá aí A Rose Tá aí Acho que eu tô vendo a foto Da Rose Obrigada por compartilhar, gente Conta o coração Que delícia Rio Artes Manuais Policol Estão ao vivo Estamos ao vivo Estamos no ar Melhor dizendo, né? Ó Fiz a bolinha Feito a bolinha, gente Você vem aqui, ó Na sua Na sua mesa aí Na sua placa, né? Onde você esteja Modelando E eu vou, ó Com a palma da minha mão Eu vou Chapar As costinhas Aqui dessa cabeça No fundo da cabeça Porém, em cima Eu quero, ó Deixar assim, ó Tipo 3D, né? Vamos dizer assim Deixar fofinho, ó Vou mostrar de perto Atrás chapadinho 27 28 Sobe, sobe Atrás chapadinho E na frente Godinho Tá? Bem Godinho Vamos ajeitar Essa cabeça Ó Esqueci de separar o negócio Ah, tá aqui Vou botar aqui Pra não grudar, né? Na minha Na minha mesa Deixa a cabecinha aí Agora vamos pro corpo O corpo aqui também já pesadinho 15 gramas Pesado Mas precisa sovar Pegou na massa, gente? Tem que sovar Dani Minha massa Arrachou Socorro E agora? É porque você Não está fazendo isso aqui, ó Tem que sovar ela Estica ela Ela gosta desse toque Eu percebi lá na Na Rio Arte Manuais Nas aulas presenciais Que eu dei Que as meninas Tudo com medo De pegar na massa De biscuit Fica com medo não Pega na massa Pega na massa Se amassar Tem jeito A gente dá um jeitinho Ó Bolinha Arroz E arrosei Gente, toda hora Arroz tem um mistério É um amorzinho Tadinha Mas eu toda hora Eu esbarrava nela Porque eu sou muito Esparafatosa, né? Eu sou Muito Como é que eu vou dizer? Eu sou muito Esparafatosa mesmo Eu esbarro em tudo Sabe? Eu sou desengonçada Vamos dizer assim, né? Aí toda hora Eu esbarrava no arroz E cavalcante Ô minha linda Beijo Oi pai Beijo Meu pai tá aí, gente Ai meu pai Daniel Beijo pai Beijo mano Davi Beijo Elisângela Ó, dá bolinha Agora nós vamos fazer Coxinha Coxinha Uma coxinha, tá? Ó Feito a coxinha Eu já venho aqui Com o movimento De tico-tico Essa peça aqui Eu ensinei Na Rio Artes Manuais Tá? Lá no estande Da Policol E agora Eu tô ensinando aqui Pra vocês Que não tiveram Esse privilégio Esse prazer De estar lá, né? Eu não sei se tem alunas Presenciais Aqui agora Mas eu quero agradecer A toda Gente, era uma disputa Na fila Pra fazer as aulas Era uma delícia Ó, fiz esse movimento Aqui do tico-tico Que eu vou encaixar A cabeça aqui Aí eu venho Aqui e vou Chapar Chapar Nada mais é do que Vou dar uns Pequenos apertãozinhos Assim Com essa parte Aqui da mão Tá? Ligado, pai Pai, vem pra queimados Vem ver a gente, pai Bora? Ó Fez o corpinho Mostrar a vocês Fizemos o corpinho E fizemos a cabecinha Tá? Essa peça é rapidinha, gente É porque eu gosto de conversar, né? Vocês sabem, né? Fala muito Ah, eu falo Tá bom Falo mesmo Falo mesmo Deixa eu ver se o tamanho Tá bom aqui Pra botar depois aqui Tá bom Aí, meu povo Eu já vou Não, vou unir agora não Vou reservar aqui A cabecinha Tá muito frio aí? Não, hoje aqui tá calorzinho gostoso Tá um calor gostoso Um calor gostoso Separa aí Deixa a cabecinha E o corpinho quieto Vamos pras patinhas agora Para as patinhas Da nossa amiga Solanca Nós vamos usar 4 gramas Anota aí 4 gramas Pra cada pata Tá? Nós vamos fazer só a pata É de cima Tá? Vou fazer só duas patinhas Pra essa Pra esse prendedor de cortina Ó Show? Quem aí tem a cozinha Toda trabalhada na vaca Quem tem? Me fale aí Eu quero alguma seguidora Daqui de queimados Queimados A Cris tava aí Alguém de queimados Eu preciso de alguém de queimados 33 pessoas Eu quero alguém de queimados E quem esteve e não conseguiu uma vaga Tá aí Pode fazer agora Não é, Rose? Olha aí a vaga aqui, ó Aqui tem vaga sempre Só sentar e assistir Eu preciso de uma seguidora de queimados Cadê? Tem alguém aí de queimados? Eu vou presentear Essa vaquinha aqui Prendedor de cortina Pra uma seguidora de queimados Mas tem que Tem que me provar Que sua cozinha Tem vaca Pra combinar, né, gente? Ó Bolinha E da bolinha Nós vamos fazer uma coxinha Alongada também, ó Tá? Pra fazermos O que? O que? A pata Deixa eu ver aqui Isso Aí aqui eu vou ajeitar Que ainda vai entrar um casco aqui, ó Eu dou uma apertadinha aqui Só apertadinha não Uma palpada aqui, ó Isso Tá? Que vai entrar ainda uma Um casco, perdão Vamos fazer a outra 4 gramas Tem senha? Oi, Ana Cristina Ana Cristina aí Outra Maravilhosa também A professora é muito fofa É da bagunça Junto comigo Ana Cristina Cadê as seguidoras queimadenses? Não tem seguidora queimadense aqui? Tinha uma aí que eu vi Boa tarde, Sueli Bolinha, gente Bolinha E dessa bolinha Eu vou fazer uma coxinha Ó Alongada Estamos fazendo agora A patinha da nossa Vaquinha Peça que eu ensinei Na Rio Artes Manuais Aí eu vou chapar também, tá gente? Eu vou apertar assim, ó Bem de levinho Porque como vai ser um aplique ali E vou Coisa aqui pra colocar Depois o casco Como vai ser um aplique Então tem que estar bem chapadinha Ah, uma coisa que eu vou fazer aqui Que eu acho que fica bonitinho também É o umbiguinho nela Você pega uma estequinha aí Peraí, deixa eu ajeitar aqui Eu vou deixar ela mais quadrada aqui embaixo E a barriguinha Eu vou botar um umbiguinho aqui, ó É opcional Vou fazer uma graça Vou fazer um umbiguinho A turma da bagunça, ê! Quero galinha d'angola Na minha cozinha Tem várias Mas quero aprender Olha, sério Lá no meu canal No YouTube Tem muitas aulas lá Já deu uma olhadinha lá? Segue lá Se inscreve lá no meu canal O canal Daniel de Biscuit Tem umas Tem aula de galinha lá Eu ensino galinha Porta papel toalha Porta ovos Tem muita coisa legal lá Vamos já montar essa parte aqui Aí Depois nós vamos para As partes que a gente precisa Eu vou estar utilizando, ó Cola branca Bem pouquinho, tá, gente? Muita cola descola Muita cola escorrega Ó Nessa partezinha aqui Que eu fiz o movimento Do tico-tico Eu vou encaixar Assim, ó A cabecinha Tá vendo, ó? Vou mostrar atrás pra vocês Ó Como é que vai ficar atrás Tá? Tá bom, minha linda Comportada, Ana Ana? Ana? Tem certeza, Ana? Tem certeza? Também aquilo, né? O que acontece em Las Vegas Fica em Las Vegas, né? Ou seja O que acontece nos bastidores Fica nos bastidores Ai, meu Deus Foi muito gostoso, gente Eu já quero Eu já quero repeteco Meu povo Eu vou estar utilizando aqui O olhinho adesivo Vou colocar esse azulzinho aqui Maravilhoso Esse aqui é o olhinho adesivo P Da Mônica Artes Nós usamos também Mônica Artes lá É o 410 Multicolor P Resinados Da Mônica Artes Olha eu aqui Olha eu aqui Vou estar usando esse daqui, ó Que é muito fofo 32 pessoas aí 33 Sobe, sobe, sobe coração Sobe coração Tão quietinha Que teve convite Para sacudir outro stand Não é, menina? Vamos para lá No outro stand Vamos para lá Na Santa Fé Ô, meu Deus do céu Mas foi muito gostoso Muito gostoso Eu quero mais Quero repeteco Bora pra Mega Vambora Partiu Sampa Partiu São Paulo Em outubro, né? Se eu não me engano Eu acho que é Se eu não me engano É outubro A Mega Não é, gente? Fala aí, por favor Quem sabe quando é a Mega Certinha Eu acho que é outubro Se eu não me engano É do dia 26 A 29 de outubro Fiz com a massa vermelha Porque não tinha Fiz com a massa verde Porque não tinha vermelha Fez o que, Sueli? Muita saudade, né, vovã? Ai, que bagunça gostosa Que a gente fez lá, hein? Vou colocar o olhinho aqui, tá? Dá licença Dou aquela afundadinha Vou mostrar pra vocês o olhinho, ó O olho P Esse aqui é o P Ai, eu venho com o pincel modelador Ajuda, né? Dá uma afundadinha aqui, né? Pra depois que secar Não ficar esbugalhado Vem pra Recife, Dani Me leva, Sueli Já fez reserva na Cristina 26 de outubro Eita, que ela já vai pra São Paulo já Já tá reservada Opa, preciso fazer também Vou pra Recife, hein? Bora, Hilda Pra São Paulo também, Hilda Pra Mega Bora, Hilda Ó Coloquei aqui o zoinho Agora eu já vou fazer aqui Vamos botar a fuça Vamos fazer a fuça Pra fuça Anota aí Tá anotando? 3,5 Você pode estar utilizando Ou a cor pêssego Pode ser a rosinha Ternurinha Pode ser o Nápoles rosado Também Eu já vi vacas de várias cores Né? A fuça, no caso Eu vou estar usando aqui Essa cor aqui A pêssego Que eu misturei Com um pouquinho de super branco Pra ficar mais suave, né? Oi, Patrícia Gomes Boa tarde Coisa boa, né? Fica na minha casa, Dani É humilde, mas Você será bem-vinda Quero isso, Eli Eu gosto, eu gosto Casa dos outros Partiu casa dos outros Ó, sovei Fiz bolinha Gente, é sempre isso, né? Você só vai fazer bolinha Dessa bolinha Eu vou fazer um vai-vem Pra virar um croquetezinho Pra essa focinha, tá? Ó Um vai-vem Um vai-vem Ó Tá? Que vai virar esse croquetezinho Deixa eu ver aqui na minha Vaquinha se tá um tamanho legal Vou aumentar só mais um pouquinho Vai e vem Vai e vem Ó Primeira vez, Patrícia Patrícia Gomes Pela primeira vez Aqui com você Beijo, querida Seja muito bem-vinda Se você ainda não é inscrito No meu canal Quero te convidar Pra você se inscrever No meu canal Canal Daniela e de Biscuit No YouTube Dá lá uma olhadinha Tem bastante aulas legais Pra vocês, tá? Ó Fiz aqui Esse croquetezinho Vou dar uma chapadinha Aqui também Tá ok? Vai ficar assim É muito simples, gente Essa focinha Não tem mistério nenhum Iniciante Vem comigo Vem comigo Vem ser feliz aqui Ó Eu gosto dela bem fuçuda Vou passar um pouquinho De cola branca Cola branca Para artesanato PVA extra Que é a poli Policol Policola É a policola Passei aqui um pouco De cola Um cadico Agora eu vou colocar aqui Ó Abaixo dos olhinhos Tá? Turba! Lá tinha nossos gritos de guerra Toda hora a gente dava grito de guerra Tinha muitos gritos de guerra Um deles era esse Tuba! Tuda! Poli! Quem tava lá Vai lembrar Poli! Eu digo poli! Você diz col Vamos então Colei aqui Deixa eu pegar uma esteca aqui Pontuda Que tem alguma ponta aqui Pode ser assim, ó Uma esteca pontuda Uma esteca de agulha Pode ser também Amiga, você é em São Paulo Isso! A Mega, não é? É em São Paulo Oi Andréa Franco Boa tarde Sobe coração É, se eu não me engano É do dia 26 a 29 de outubro Tá? Ó, aí Deixa eu pegar ela aqui Pra mostrar pra vocês Tá toda molinha, né? Com essa esteca pontuda Nós vamos fazer o movimento Que eu ensinei lá Pra fazer as narinas Não sei se vocês Quem tava lá vai lembrar Mas eu vou falar aqui A narina é Aperta E Sobe Aperta E Sobe Pra fazer as narinas E pra boca Aperta E desce Pegaram aí? Narinas Aperta E sobe Aperta E sobe Pra boquinha Aperta E desce Aperta E desce Show? Pernambuco Um beijo pra Pernambuco Um beijo pra Recife Um beijo pra São Paulo Feito isso, meu povo Agora nós vamos Colar também aqui já A patinha, né? Deixa eu passar a cola aqui Já estamos acabando Como assim, Dani? Já estamos acabando, né? Ficar aqui o dia todo Eu fico, hein? Ah, peraí, gente Antes de colocar Antes de colar A patinha Eu vou colocar logo O casco, gente Esqueci do casco O casco Você vai separar ali Que a pessoa aqui Esqueceu do casco Separa Uma grama Pra cada casco Tá? Vamos lá Boa tarde Jaqueline Araújo Boa tarde Pra quem tá chegando aí Entrando Sejam todos Muito bem-vindos Bem-vindas Hoje nós estamos aqui Fazendo A pecinha Que eu ensinei Na Rio Artes Manuais No estande da Poli Call E eu ensinei Esse prendedor De cortina Ó Você vai separar aí, ó Uma grama Pra cada casco Ou uma bolinha Do mesmo tamanho O mais parecido possível Vai fazer bolinha, né? Depois de sovar 38, 39 Vamos subir Será que a gente chega a 50? Pessoas? 40, meu Deus Será que a gente chega a 50? Vamos subir Só depende de nós Depende de nós Vamos subir Vamos subir Vamos subir Compartilha Compartilha Ó Bolinha Uma grama Pra cada casco Fez a bolinha Movimento do tico-tico Também pode ser E aperta Aperta Vou passar cola Cola branca E vou colar aqui, ó Aonde tem que ficar o casco No bracinho Oi, Marília Boa tarde Mauro Coutinho Meu amigo Boa tarde Mauro Tudo bom, querido? Agora nós vamos colar a patinha Tá? Sem demora Pega aí a patinha Pega a patinha, ó Corta, corta, corta Pega aí a sua vaquinha Sem medo Né? Pega ela, ó De boa Obrigado, querida Me leva, me leva Estava precisando Dessa alegria aqui comigo Obrigado pela Pela companhia Live Eu que agradeço Hilda Sua companhia Sempre por aqui Um beijo Pra Arco Verde Sua cidade, Patrícia Arco Verde Me leva Me leva pra Arco Verde Vou ensinar Vou dar aula lá em Arco Verde Eu vou, hein Vamos agora, gente Fazer Já tá aqui Pesadinho Já no esquema Nós vamos fazer agora A orelhinha Da nossa vaquinha Peça essa Que nós ensinamos Na Rio Artes Manuais Quem disse que acabou Rio Artes Manuais? Acabou não As professoras da Policol E as convidadas da mesma Se uniram Se juntaram E estão fazendo aí, ó As peças que ensinaram lá Na Rio Artes Manuais Então vem conosco Fica ligada aí Nas programações Fica ligada Nas redes sociais Das amigas aí Tá bom? Ó, bolinha Eu conversei com vocês E já tava fazendo uma, né? Ó, bolinha Eu falei a grama Da orelha Pra orelha Você separa aí 4 gramas e meio 4 gramas? Não, gente Perdão É muito grande Corta, corta, corta Ou 1 grama e meio Tá? Duas vezes super branco Eu, hein? Faz a bolinha Agora você faz a coxinha alongada Dá aquela apertadinha assim Pra ficar fofinha Ajeita Vamos passar a cola E colar ali Na altura que a gente quer Tá? Colocar aqui, ó Se quiser orelhuda Você bota Você coloca A coxinha mais alongada Se não Deixa ela Uma orelha mediana, né? Dá um movimento Aí na sua orelha Na orelha da sua vaca, né? Ó Que fofa que tá ficando Olá, Cristina Capistrano Boa tarde Obrigada por compartilhar, gente Obrigada, Mauro Deus te abençoe E te recompense, meu amigo Ó Feito isto Agora nós vamos para o Chifre dela Já estamos acabando Depois nós vamos decorar E colocar ali na base Do prendedor de cortina E aí? Como é que é a sua cozinha? Fala pra mim Qual bichinho que é Que manda lá Na sua cozinha? É a galinha D'Angola? É a vaca Amiga Sua louca? Qual o bichinho Que manda lá? Me fala aí É a coruja? Ou não tem bicho Nenhum lá? Olha, gente O chifrinho É a mesma coisa Da orelhinha Você vai sovar 0,5 grama 0,5 grama Por chifre Bem pouquinho Gente Bolinha E dessa bolinha Você vai fazer Uma coxinha Alongada Ó Se você ver Que tá muito Você diminui Se quiser fazer Um chifre menorzinho Fica a seu critério Tá? Outra coisa Gente Eu tô fazendo Uma tradicional Que é essa Vaca branca Com preto Malhada Porém Vocês podem fazer A cor que vocês quiserem Marronzinha Rosinha Fica à vontade Vou passar a cola aqui Já tá até seca Aqui a cola Ó E vou colar Em cima Da orelha Vou mostrar a vocês Ó Tá vendo? Acima da orelha Passo a cola branca E Em cima Da orelha Ó Tá chifruda Pra cima Você vai abaixar Um pouquinho, né? Vamos embelezar Ela, né? A gente riu muito Gente Sobre o chifre Ai Traz uma Uma nostalgia Gostosa Não é meninas Aí das As professoras Nostalgia Gostosa Muito delícia Relembrar, né? Tudo que a gente viveu Ali Na Rio Asso Manuais Lá no estande Da Policol Foi muito gostoso Foi muito delícia Feito isso Meu povo Praticamente pronto Agora nós vamos Fazer a pintura Né? A gente sabe que a pintura Você até espera secar Espera secar E depois você vem Pintando Mas vamos Vamos terminar aqui Eu vou colar Aqui já E aí eu faço Os cílios E coloco Ela bem Bolitinha Aqui Vou passar A cola Já estamos Acabando Roseli Sueli Na minha não Não tem Nem gosto dele É porque A minha cozinha É de vaca Eu tenho cortina De vaca Aquela partezinha Que bota Na Na geladeira De vaca Meu fogão Todo revestido Com vaca Entendeu? Aí você bota A cortina Branquinha E aí bota Esse prendedor De cortina Fica uma coisa Mais fofa Ó Passei cola Branca Aqui atrás E agora Com muito Cuidado Nós vamos Colocar aqui Deixa eu limpar Minha mão Um lado E um lencinho Umedecido Em água Ó Coloquei aqui Ó Já passei cola Já tá aqui Na minha base Ó Prendedor de cortina Com essa fita Linda Essa fita Tem 60 cm Tá? 60 cm Anota aí Pra não esquecer Pra não esquecer Ó Essa vaquinha Ela vai diminuir Também Tá gente? Ela vai dar Uma encolhida Isso todas as massas Acontece Acontece com todas as massas Porque tem líquido Na massa Né? Então ela dá Uma encolhida Né? Ó Sobe o coração Pra ela Like, 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 like A gente quer Ela quer A gente quer Ela é mais bonita Mais linda Né? Você que ainda não é inscrito No canal Daniela e de Biscuit Rumo a 14k Gente Ajuda a amiga lá Se inscreva lá Pede o amigo A vovó A vovó Pra se inscrever No canal Daniela e de Biscuit Aqui em casa Eu mando todo mundo Peço pra família Toda se inscrever Vambora gente Lá se inscreve Eu peço mesmo Eu sou dessas Bora lá Agora nós vamos Fazer a pintura Dos olhos Vou usar Tinta acrílica Mas pode ser Tinta PVA Preta também Tá? Vou Usar um pincelzinho Aqui fino Que eu tenho Tiro o excesso Aqui Eu sempre tiro Na mão Não tem jeito Peço licença Pra vocês Fazer o Os cílios Né? Vocês sabem Que tem que Prender a respiração Né? Então vamos lá Com licença Aquele silêncio A gente puxa nos cílios E já puxa na sobrancelha Também, né? Deixa eu fazer mais de perto Pra vocês verem Eu já puxei no zoom Né? Ó Mas tem lá no meu canal Várias aulas Eu ensinando A fazer cílios A fazer cabeça Corpo e membro Dá uma olhadinha lá no canal Que vocês vão gostar Gente Tem muita aula legal lá Ó Licença Faz aquele silêncio Pra não errar, né? Mas se errar Não tem problema Vem com cotonete Minha trança Meu Deus Minha trança Bateu aqui Ó Vem com cotonete Ou então Com lencio umedecido Mesmo E limpa, tá? Minha trança Bateu aqui A tinta ainda molhada Pronto Nada que água Não ajeite, né? Ai, eu, hein? Não tem medo não, gente Artesanato é algo Feito Com as mãos, né? Uma peça manual Tudo pode acontecer E tipo Eu fiz essa aqui Se eu fizer uma outra Daqui a pouquinho Não vai sair igual Essa daqui Cada peça É única Tá bom? Vocês vão fazer Não esqueçam de me marcar E fazer o dever de casa Eu gosto de ver o dever de casa E pegar As fotos de vocês E colocar No meu álbum Aqui no Facebook E lá no Instagram Que é o Arroba do Nenho de Biscuit Eu coloco nos meus destaques Tá bom? Eu gosto Vou malhar ela agora? Vou malhar Vou malhar ela aqui agora Com outro pincelzinho Mais grossinho Eu vou vir com a tinta preta Gostou, linda? Oi, Rita Rita Souza Ó E eu vou malhar do jeito que Aleatoriamente, né? Da forma que quiser Pode ser na orelhinha Um pouquinho na barriguinha Faz um formato de um coração Sobe coração Sobe coração Ó Aqui Fica bonitinho também Quanto mais malhadinha Mais bonitinha Ela fica, né? Aqui eu faço tipo um cabelinho Em cima Ajeito aqui Mais um pouquinho De tinta Tinta, tinta, tinta Pronto Pronto Tinta preta, tá? Já acabamos De fazer a nossa peça Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Olha Pra decorar ela Vocês podem estar usando Lacinhos de EVA Esse aqui é lacinho de biscuit Que eu ganhei de uma De uma querida Um mimo Eu gosto, tá, gente? De receber mimos, tá, ok? Quem quiser mandar mimos Presentinhos Amiga que recebe, tá? E fala nas minhas lives Do seu mimo, sim Ó Esse aqui foi a Nath Que me enviou Uma caixinha cheia Desses temas, assim, né? Tem da Minnie Tem da Barbie Tem do Snoop Tem da Alice No País da Maravilha Todos os temas Você pode imaginar Ela mandou pra mim Esses Esses confeitos, né? É confeitos que fala Se eu não me engano De biscuit Esse aqui É confeitos? Eu acho que é confeitos Se eu tiver errado Me corrija, gente Esse aqui é o kit mini Que vem com mini, mickey Ratinhos, né? Aí tem lacinho Tem o pezinho Ah, tem muita coisa Gente, boa aqui Esse aqui foi da Nath Art Deco Obrigado, Nath Amei seu presentinho Olha que fofinho, gente Nesses Nesses vidrinhos, assim, ó Aí eu peguei aqui Um lacinho E eu vou colocar Na minha vaquinha Você pode usar, gente Lacinho de EVA Lacinho de... Não, né? Cola branca Lacinho do que você quiser Eu vou estar usando Esse lacinho De biscuit mesmo, tá? É a Nathalia Cedro Mão de uma querida E vou colocar aqui, ó Lacinho Passei cola no lacinho Cola branca, né? Eu quero biscuit com biscuit Passei cola branca E eu coloco aqui, ó Na altura do chifrinho Olha que delicado que fica Que fofo Boa tarde pra todo mundo Que tá chegando aí Quem vai assistir depois também Gratidão Eu deixo aqui o meu carinho Pra vocês estarem aqui Junto comigo Quem for assistir também depois Pode compartilhar Tá? Esse vídeo eu vou colocar lá No meu canal Podem assistir por lá também Deixar seu like, 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 like Satisfação total, gente Espero que vocês tenham gostado Da aulinha Que eu ensinei Na Rio Arte Manuais E eu vim Ensinar aqui pra vocês Pra quem não pôde Estalar presencial Eu vim aqui Ensinar Com muito carinho Com muito amor Eu espero que vocês gostem Deixa secar, gente Deixa secar essa peça Bem sequinha Depois você vem Com verniz fosco Eu prefiro verniz fosco, tá? Se a sua cliente quiser Aquele verniz brilhoso Coloque, né? Eu prefiro fosco E como vai pra cozinha É bom ter, né? Um impermeabilizante No caso é o verniz Tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje Deixa eu botar Deixa eu subir minha cara Agora pra dar tchau A vocês Deixa eu tirar o zoom Né? Porque se não Fica uma cara grande Oi Tudo bom, meu povo? Quem chegou agora Tá perguntando O que que é, Dani? O que que é o quê? O que que é o quê? O que que é essa peça Que eu ensinei hoje? Tirei o zoom, né? Tirei, né? Oi, Josiane Tudo bom, querida? Tô aqui, ó Toda uniformizada Deixa eu subir aqui, ó Ó Estou de avental Tau, 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 tau E com meus bótons aqui, né? Muito boba, né? Vamos tirar um print, meu povo? Tirou o print? Me marca nas suas redes sociais Arroba Daniel de Biscuit Tá? Vai postar nos stories Arroba Daniel de Biscuit Arroba Rio Arte Manuais Arroba Policol Artesanato Tá bom? Obrigado Tu tá aí, minha linda Nem te vi Não te vi aí, Li? Ah, meu pai Agora que eu te vi, Li Elisete Pinto A rainha das flores, não é? Vou tirar print, gente Com o meu negocinho aqui da Policol Um, dois, três e já Tiraram, gente? Tiraram o print? Obrigada, gente, pelo carinho, tá? Tirou o print? Fez o dever de casa? Me marque pra mim poder ver Que vocês estão gostando Das nossas aulas, tá? Fique ligado Vem mais professoras aí ensinar As peças que elas fizeram Na Rio Arte Manuais Todo mundo que tá aí Olha, Elisete Vanderlei A Neuma Mila A Andréa Bezerra já fez A Neuma também já fez Mas as outras meninas Vão vir fazendo tudo A Rose Cavalcante Que tava aí Não é? A Vânia Rempito Vânia Leonardo Mas que eu não esqueci o nome de todo mundo A Arlene Freitas Também vai fazer A Cássia Minha Cebolinha Márcia Márcia Albuquerque Vai fazer também Tem muita, muita, muita Professora boa Que vai vir Nesse mesmo projeto Fazendo As peças Pós Rio Arte Manuais Porque a Rio Arte Manuais Não acabou Tá bom? Gente, gratidão pelo carinho A presença de todos vocês Que Deus a todos abençoe Que felicidade sem fim Que eu estou sentindo De poder estar aqui com vocês Compartilhando Repartindo um pouquinho Do que aconteceu É só Esse aqui é só um É um critiquinho Assim Um critiquinho Do que aconteceu Na Rio Arte Manuais Foi um momento Único Ímpar Dias maravilhosos Que vivemos ali Junto com Todo mundo na fila Todo mundo Do stand Fomos em vários stands Gente, foi muito bom Foi muito bom Só quem foi Sabe do que eu Estou falando Não é? Muito obrigada Gente Que Deus a todos abençoe Tenham todos Uma ótima segunda-feira E até a próxima Se Deus quiser Tchau